Olá pessoas do bem, já viram aí pelo título que nós estamos indo... Comprar material escolar. Tá animada pra comprar material escolar? Nossa gente, eu amava comprar material escolar. E olha que na minha época não era nada fofo não, tá? Porque eram muitos irmãos, né? E a minha mãe saia pra poder comprar e nem levava a gente. Eu gosto de levar a Maria Eduarda pra poder comprar o material escolar. Porque ela é uma criança que se empenha o ano inteiro pra poder tirar boas notas. E toda vez que vai comprar a lista de material, o que você me pede, Eduarda? Coisas fofas. Coisas fofas. Então a gente sempre sai junto pra poder ver coisas fofas pra ela poder comprar o material escolar dela. Eu vou ver se eu consigo comprar hoje a mochila dela também. Porque foi o ano passado que você usou a mesma mochila do homem retrasado? Não. Eu só sei que sempre quando dá pra aproveitar, isso é caderno, é livro, é mochila. É bolsinha de escola, tudo isso a Duda gosta de reaproveitar, tá? É, eu tenho até tesoura que eu usei no segundo ano. É, no segundo ano ela tem a tesourinha. Porque no segundo ano foi, né? O tema do seu material escolar foi froso. Então assim, ela tem a tesourinha até hoje. Certos itens que dá pra reutilizar, a Maria Eduarda sempre reutiliza o mesmo. Ela é aquela criança bem consciente, sabe? Mas também na hora que chega lá, quando vê um caderno fofo, não interessa o preço, ela quer comprar. Né? Mas aí a gente faz um esforcinho pra poder comprar, porque ela é uma criança que se empenha bastante. É, então eu vou sair pra poder comprar só o material de escola dela, tipo livro não, né Duda? Livro a gente já comprou, vai ser ainda do sistema positivo. E todo o kit dela de livro, gente, ficou em 560 reais. Então o livro, assim, a gente já comprou e ele é entregue na escola. Então só quando começar as aulas dela e forem entregue, né, os livros que eu vou poder mostrar pra vocês. É, a coleção de livro dela desse ano. Fora isso a gente vai lá pra poder comprar o material de escola. Deixa eu segurar aqui, senão vocês vão cair, porque vocês não estão presos aí direito. E, ó, bolsinha de lápis também não, né? Não. É, porque lá no inglês dela, eles cedem também uma bolsinha de lápis. Esse ano, né Duda? Eles vão ceder uma de Londres e a Duda vai usar ela tanto pro inglês, quanto pra escola. Então bolsinha, gente, a gente vai precisar comprar agenda também não, porque a Duda já tem o que nós já compramos. Então é mais caderno, caneta, lápis, borracha, contador. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês a lista de material escolar dela. E uniforme, eu ainda preciso experimentar com ela pra ver o que que tá cabendo, o que que não tá. Pra gente poder comprar. E aí 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 Gente, eu amo quando é esse vídeo. Isso acontece quando eu venho na rua e tem vagas super fáceis pra fazer. Essas de frente, igual tem aqui em Santa Cruz Shopping, são ótimas, né? Aqui na minha cidade a gente tem essas vagas de rua, que é chamada de área azul. E nós pagamos em torno de, se não me engana, R$1,50. Não sei. Não sei, daqui a pouco eu vou escrever aqui embaixo pra vocês, sabe por quê? Sempre quando eu venho na rua, que eu preciso usar essas vagas, o Vitor. O Vitor que coloca pra mim lá pelo celular dele, porque eu sou bem antiquada pra essas coisas. Então eu bato um fio pra ele, passo o número do setor e ele coloca pra mim lá. A gente pode ficar em cada vaga, dependendo do local, até dois créditos. Vai levar sua aguinha. Então é isso, partiu comprar o material escolar da Madu. Já começou pirando aqui nos cadernos, ó. Gente, tem várias capas, ó. Tem capa de cupcake, tem essa capa aqui que é a cara do verão. Esses cadernos aqui estão R$5,95. Nossa, Duda, olha esse aqui, estampa tropical. Esse aqui é muito lindão, olha esse aqui também. Nossa, é lindão, eu gosto desse tom de azul. Mas olha, não tem aqueles negocinhos que você gosta, né, que é adesivo. É, quase não usa. É, quase não usa, então é preferível nem levar, né, porque eles acabam sendo mais caros por conta disso. Mas ó, tem várias estampas bem bonitinhas. Nossa, olha esse aqui de abacaxi, Duda. Ai, que lindo esse, gente. Que vontade de voltar a estudar. Olha aquele ali de melancia. Mãe, nem comprei. Tem estampas lindíssimas aqui. Tem só um caderno aqui, mas é caramba aqui também. Você quer esse aí? Então já separa ele. Ainda sobre cadernos, estamos aqui enlouquecendo nas capas. Esse daqui, mãe. Tem esse daqui. Tem esse aqui, a paz, amor e batata frita. Aqui, mãe. Tem a parte de adesivo. Gente, eu comprava caderno só por conta dos adesivos. Mãe, mas agora eu vou ter que comprar, porque aqui eu tô com sono, pode dupla de três. Estou com fome. Cai na prova. Isso tudo é. Tudo que eu tenho que fazer. Tá, isso daqui, a capa dele é? É, a capa dele não é muito legalzinha, não. Eu particularmente não gostei. Você gostou? Eu gostei. Tá, então vamos levar ele. Estou com fome. Ah, Duda, mas olha quantas matérias, minha filha. É, então. É muitas matérias. Vamos ver se a gente acha um similar a ele. Eu sei falar com lente, emoji. Deixa eu ver os adesivos. Veio os adesivos pra você ver. Ah, não tem, tem? Tem. E aqui, ó. Ixi, Maria. Mas olha aqui, tudo, a gente nem pode ficar nesse setor. Esse aqui é tudo caderno de mais matérias. Então, infelizmente... Pois é, o seu tem que ser de uma matéria só. Ah, mas esse aqui, ó. Esse aqui, mano, é também grosso, mas olha. Eu tenho também, né? Tem emoji aqui. A parte que pira também é nas lapiseiras e canetas. Vai comprar lapiseira esse ano? A gente aperta aqui, ó. E apaga aqui. Ela é muito top, eu gosto dela. E o preço? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Eu encontrei aqui. R$12,50. Tá aqui, ó. Qual grafite que é? Eu vou mostrar esse aqui. 0,7. 0,3. Vai levar essa mesmo? Então, procura grafite dela. Gente, aqui a parte das canetas. Olha, lápis. Tem que levar lápis também, né? Aqui, já pode pegar lápis. Olha esse aqui. Tem também na Capricho, do Oda. Olha aqui. Tem que ver também como que escreve. Gosto desse que escreve melhor. Como se fosse esse de Faber-Castell, sabe? Não precisa ir pra eu fazer atrás. Tô mostrando pra do Oda. Na minha época de faculdade, eu usava essa caneta borracha. Veja, a gente aperta aqui em cima e sai a borrachinha embaixo. E estamos vendo também aqui apontador. Apontador é algo que todo ano a gente tem que comprar várias vezes, porque quebra tudo. Então, eu falei com ela que esse ano não pode ser fofo, não. Porque a gente vê fofo igual esse daqui, ó. Que ela tava querendo, mas daqui a pouco já tem que comprar outro. Não é tão barato. Então, dessa vez, tem que ser algo mais resistente, ó. Esse aqui tá R$6,95. Qual? Tô viando. É, ele tá com preço bom. Olha esse de baixo. Ah, não. Esse de baixo é um que você usou o ano passado e ele quebrou. Não, não foi no ano passado, não. O ano passado foi um de coelho, mas esse aí que sai toda hora o negócio em cima. Tá, então leva esse mesmo. Esperando a moça testar canetas. Quer dizer ela que a caneta tem que ser boa pra escrever. É, se for no ano passado eu pedo uma caneta. Já tô aqui na fila com a baixinha e eu disse pra ela o quê, Duda, lá na outra loja? Deixa pra ver os cadernos aqui, depois a gente vai na outra loja e depois compra, né? É. Aí chegou... Eu cheguei aqui e apaixonei por três cadernos, que é no príncipe. Queria fazer... Coleção dele, né? Só que agora, ó, já tinha comprado lá na outra loja. Deixa eu mostrar pra vocês a lista de material dela, porque agora deu a hora de rabiscar. Mas nós vamos lá no shopping terminar de comprar a lista dela. Ó, essa daqui é a lista dela, que vai do sexto até o nono ano. Aí fora isso aqui tem mochila, porta-bolsinha, tem alguns itens que ela acaba comprando a mais. E aí? Tchau. Tchau. Pessoal, tivemos um pouco de decepção com a bolsinha de lápis, porque a bolsinha que a Duda ganhou era pequenininha. Então a gente vai ter que ver uma bolsinha de lápis aqui, ó. Só que Duda não quer de personagem. Ó, tem várias. Agora também só falta a mochila e a bolsinha. Ó, tem várias, muito coloridas. Nossa, eu tô amando essas estampas assim, tropicais. Mas, ó, muita coisa sem preço nas lojas, gente. Olha isso aqui, mãe. Deixa eu ver. Nossa, essa aqui é a cara da Carminha. Ó, essa daqui tá R$19,90. Nossa, o dourado tá linda, mãe. Olha essa aqui também, ó. Mas tem que ver se cabe tudo, né? Então, mas na página de pressa é essa. Olha essa daqui, que linda também. Uhum. Nós vimos uma ali a R$250. Essa aqui tá R$109,90. Nossa, essa aqui tá linda, Duda. Tem que ver também se é resistente. É, tem que ver se é resistente. Agora chegou a hora dos post-its. É, a minha mãe falou assim, vamos levar um. Ela pegou esse. Nossa, mas tem post-it lá em casa sobrando. Falei com ela que é pra ser educada na hora do post-it. Isso aqui é educado. Não é educado. Pegamos mais de dois desses, né? Ah, então tá bom. Pessoal, aqui na Calunga, eu fui na Grafite e eu fui na Mec. Aqui na Calunga é onde tá com preços melhores de caderno, mochila, estojo, post-it. E esse? É, esse aí te chamou mãe ver. Ó, esse daqui vem tipo um bloquinho, que você colocar a caneta aqui na pontinha. Quanto tá esse? Nossa, Duda, R$ 26,90, filha. Ah, que tristeza. É, porque post-it a gente tem. Aí não vale a pena gastar dinheiro com algo que a gente já tem, né? E só porque ele vem nessa caixinha também. Porque outros aqui vem mais em conta e fofo também, ó. Você já viu esse aqui, ó, formato de maçã. Tem vários formatinhos aqui. A gente acabou achando aqui, ó, bloquinho. Falei com ela que é bloquinho, não é post-it. Mas olha aqui que gracinha. Pra poder escrever algum bilhete, pra poder colocar na agenda. Pra poder deixar até como lembrete, pra colocar, sabe aonde? Sabe lá naquele quadro seu que você comprou aqueles negocinhos de espetar? Então esse já dá pra gente levar, que tá com preço bacana. E depois de tanto andar, é hora de? Digão. Digão, gente. Estamos morrendo de fome. Chegou a me dar até um pouquinho de dor de cabeça. Aproveitei que eu vim aqui no shopping, ó. Vou comer aqui um lancinho. Peguei uma batata só, porque aí eu divido com a dona Maria e a Eduarda. E um lanche, ó. E esse aqui, suco de graviola. Quer açúcar aí? Uhum. Quer não? Uhum. Maria e Eduarda tá muito acostumada a tomar suco sem açúcar. A moça ficou surpresa ali de ver a hora que eu falei assim, o meu é sem açúcar. Aí ela com a Duda. O seu com açúcar, o que você respondeu pra ela? Sem açúcar, né? Já tá acostumada. Ali cá a gente anda tomando muito suco sem açúcar. Até porque já tem, né? O açúcar da fruta, então não precisa adoçar. A frutose, né? Uhum. Palmas pra Madu. O lanche não te encheu, não? Não, ainda tem espacinho ali, ó, pra um sorvete. Querem um pouquinho de dor de cabeça, cansaço. Gente, como é que eu cheguei cansada? Duda já tá ali, olha. Pra quem você tá mandando essas fotos? Pra minha amiga, Carol, que eu chamo de licorneiro. Ah, tá. Deixa eu dar um spoiler dos cadernos que Maduzinha aí escolheu. Porque ela vai gravar um vídeo separado mostrando todo o material escolar dela. Vitor não tá em casa, pessoal. Porque ele já começou a trabalhar, né? No emprego novo dele aqui em Juiz de Fora. E só lá pras duas da manhã que ele chega em casa. Gente, lavei meu cabelo antes de ir. Mas olha como é que é que ele fica todo armado, ó. Mas eu tô gostando dele assim. Já falei isso mil e quinhentas tantas vezes, né? Deixa eu responder vocês aqui uma pergunta. Que me perguntaram, assim, num dos últimos vlogs, né? Que foi no ar, se não me engano, no penúltimo. O pessoal tá me achando muito tristinha. Mas sabe o que é, pessoal? É o cansaço. Eu noto que quando não é esse calor insuportável, eu até produzo mais dentro de casa, sabe? Eu dou conta de fazer todas as minhas tarefas. E com esse calor, além de eu ficar muito cansada sem render nada ao meu serviço, esse calor acaba me estressando um pouco, sério. Mas não assim que eu fico nervosa, fico xingando. Mas é porque, assim, eu sento no sofá, fico, sabe, virada pro ventilador. Eu pouco tô dando conta de fazer as minhas tarefas por conta desse calor. Isso me deixa, assim, um pouco mais triste, tá? Porque nada meu rende por conta, né? Desse calorão aí. Eu não sei se com vocês é assim também. E aquela ansiedade, porque a pessoa já tá arrumando até a mochila dela da escola, gente? E ela é que falta menos de um mês. Meu Deus, Madu. Aqui, você enfiou todos os cadernos aí dentro? Uhum. Primeiro dia de aula você vai levar isso tudo? Vou. Ah, não acredito, Duda. Vai ficar muito pesado. Mas aí eu já não sei quantos cadernos, mãe. Eu vou ter que levar. Não, filha. A gente leva um só pro primeiro dia de aula. Só um. Maria Eduarda não precisa levar tudo, não. Pessoal, ela já gravou, na verdade, um vídeo separado mostrando todo o material dela de escola, né, Duda? Agora eu pedi pro papai editar rápido, né? Porque teve muitos erros de gravações. Então, o papai vai demorar um pouquinho pra editar. Mas já tem spoiler ali. Já mostrei um pouquinho dos cadernos, já mostrei mochila que ela comprou. Então, já já vocês vão ver aí as coisinhas fofas, né? Que ela comprou. Inclusive, lá também eu vou falar o preço, gente. Não ficou barato essa brincadeira, tá? Eu já estou com uma xuxinha aqui, ó. Porque realmente tá muito quente. Não tá dando nem pra poder ficar, né? Com o cabelo solto aqui. E eu gostaria que você avaliasse o vídeo. Já te agradecendo, né? Por ter feito companhia a gente, né, Duda? Uhum. Tudo aquilo fofo que ela quis comprar de caderno, ela comprou igual ali. Teve caderno de 5 reais. Teve caderno de 23 reais. Tudo aquilo que ela gostou mesmo, que era fofo, ela acabou comprando. Só que teve alguns itens ali, igual post-it, por exemplo. Já tinha aqui em casa. Algumas coisas já tinha aqui em casa. Então, bastou só eu lembrar pra ela que já tinha e que não precisava comprar naquele momento. E ela aceita super bem. E eu explicar isso pra ela é uma forma também de eu ensinar pra ela e economizar. Porque isso aí é algo que a pessoa tem que aprender desde cedo. Então, é isso, pessoal. Gostaria que você avaliasse o vídeo, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Beijo. Já desejando você uma linda e abençoada no final de semana. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!